Nesse bagulho aí Mostra aí Aqui é o Digo Boy, cara Aqui é o Digo Boy, velho Fica aí, fica aí O cara postou dezão ali Quem passar aqui ali na canetinha Vai, vamos aí então, vai Quem é o time? Eu, você Quem vai no gol? Ele é o Digo Boy Ele e o Arthur, ele e o Arthur Você não gol? Você não gol? Eu confio Qual que foi? Qual que foi? Matei, vai, vai Vai começar a pelota Caralho Vamos ver? Você já foi de ver Vai, Digo Posso eliminar sua instância? Vai, Digo Vai, Digo Vai, Digo Não sei Vai, Digo Esperando É, eu e você É, eu e o Digo Quê? É, eu caí 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 A cabrava Ó, ó Nossa Tá, eu e ele Não vou só Pode, pode ir Vai, vai Vai, vai Vai, vai Traí, vai Traí Vai, Digo Vai, vai, vai 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 Aí ele vai ter falha, não é Vai, vai Joga na fogueira, Piqui Verdade, verdade Vai, que fogueira é essa? Marca aí Marca lá, marca Marca aí, né? Conta os caras Marca lá, vem 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 Foi nada, foi nada, foi nada Vem Vem, ó Mão, você cair Mão, você cair Que é de gubó, é, cara Ah, cadê eu digo o gubó, é, velho Dirizou? Mão, você cair Mão, você cair Que é de gubó, é, velho Ah, cadê eu digo o gubó, é, velho Dirizou? Vai pra lá, burro. Vai lá, lá. Pega o tipo boy. Pega o tipo boy. Agora, a gente vai lá. A gente foi assim, cara. Vai, então. Só ganhou, vai. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Quem é você? Vai, Luan. Ei, Luan. Ah, você quer vir assim? O que é isso? Vai colar? Você foi? Vai, Luan. Não, não, não. Quem você tá brincando? Quer tomar a fé? Deixa ele, não. Você ganha, caiu. Tremeu na barata. Mano aí não tem como você for Agora é só no final Não é, não é Pode bater na grade aqui Mano, corre! Ah, Deus, vou jogar só assim Ai, ai Ai, ai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Vai seguir Eu joguei nele Ei, quebra ele, quebra ele Então vai, vai Derruba ele Tá um a um, pô Tá um a um, pô Então vai, gente Oh, você não toca a bola, não? Não, você também não Então vai parar de jogar então Vai, 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 vai Vai chocar, pô Tá um a um Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai É É Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Lá de um! Liga a água! Digo, põe! Põe! Pega o digo! Não dava, não dava essa! Vão! 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 Arraia! Arraia! Arraia do treme! Ó Caíque, ó! Vão! 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 Tua! Chuta! Chuta! Aficione! Aficione! Epa! Leva lá, irmão! Vá! Ele não vai dar lá! Não vai, irmão! Leva lá! 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 Epa! Vão! Vão! Ó, vai! Vão! Vão! Ladrão! Ladrão! É um cara! É um cara! Sai! Sai daí, porra! Confio! 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 Confiança! É tudo! É não! Confio! Vai! Você ganha! Você ganha! Você ganha? Segoia Segoia